Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre a recente reunião estabelecida entre o Brasil e a Índia que visa fortalecer o diálogo de defesa entre ambos os países, além de outras áreas que envolvem o setor industrial. Com claro destaque também para a transferência de tecnologia à fabricação local do cargueiro multimissão KC-390 para a Força Aérea Indiana, com uma compra possível de até 80 unidades. E por outro lado, o Brasil tendo que comprar cerca de 15 baterias do sistema antiaéreo Akash-NG de médio alcance por parte dos indianos. Assista esse vídeo até o final para você entender tudo o que ocorreu e o que pode ocorrer nas próximas semanas. E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, pois cada curtido que você der nesse vídeo fará com que o YouTube entregue a outros inscritos e ajudará de graça no crescimento do nosso canal e também não custa nada. E então, deixa o seu like aqui embaixo. E caso não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações. Eu também irei abordar um pouco desse vídeo sobre quais as cidades, quais regiões e quais partes do Brasil poderiam receber essas baterias que muitas pessoas vêm comentando aí nos últimos dias. Primeiramente, gostaria de esclarecer a dúvida sobre quais cidades receberiam as baterias, quais estados e quantas baterias seriam compradas e quantas baterias também seriam necessárias para a defesa eficiente do Brasil. Em uma clara e curta e rápida resposta, eu afirmo para vocês que o Exército Brasileiro não confirmou a compra de nenhum sistema antiaéreo de curto, médio ou longo alcance. E é claro, o sistema caixa NG e também o sistema antiaéreo IRIST de fabricação alemã. Nesse momento, o Brasil está em plenas negociações com os indianos, que visa, é claro, como contrapartida, comprarem até 80 cargueiros multimissão KC-390. Se os indianos realmente escolherem pelo cargueiro brasileiro o que aparentemente está sendo, será a maior venda histórica da Embraer pela quantidade significativa dessas aeronaves modernas do Brasil. E voltando a esse assunto, eu não sou militar do alto comando das Forças Armadas Brasileiras para afirmar para vocês quais regiões, quais cidades, quantos sistemas são necessários para uma defesa eficiente e robusta do espaço aéreo brasileiro, já que essas informações são calculadas, estudadas pelo alto comando das Forças Armadas Brasileiras e, principalmente, em um altíssimo sigilo. Por isso, eu não posso especular quais cidades, quais regiões e quantas baterias são necessárias para o nosso país, já que o Brasil também tem sistemas de monitoramento de fronteira, o SISFRON. Além disso, o nosso país também tem as bases aéreas e também não devemos confirmar ao certo quantas baterias seriam excelentes para o nosso país. Mas, no meu ponto de vista, o Brasil deveria ter dezenas de baterias, já que o nosso país é um país com dimensões continentais. E é claro que os pontos como centros de comando, centros governamentais e indústrias militares, é claro, e também hidrelétricas, seriam alguns dos pontos que teriam que ter essas baterias como defesa aérea, já que essas áreas são bastante estratégicas e são os pontos cruciais de defesa do nosso país. Fora essas questões, eu não posso confirmar a nada, já que isso é cálculo e estudo dos comandos militares e da Força Armada do nosso país. De acordo com informações do site internacional, cuja essa fonte eu vou deixar fixada aqui nos comentários para vocês conferirem em caso de dúvidas, que você terá que traduzir em português, o Brasil e a Índia estabelecem um diálogo de defesa com o objetivo de fortalecer os laços industriais e estratégicos. O embaixador brasileiro da Índia, Kenet Houtstotten, da Noruega, compartilhou detalhes durante a Índia-Brasil, fomentando a parceria comercial do Fox West Began, sublinhando o compromisso do Brasil com a colaboração em defesa. Na sessão especial, organizada pela Câmara de Comércio de Barat, em Calcutá, Nóbrega anunciou que o primeiro diálogo Brasil-Índia para a colaboração industrial e estratégica ocorrerá em Nova Derri, capital da Índia, na próxima semana, liderada por um vice-ministro da Defesa brasileiro. A relevância desse encontro é ressaltada ao concluir não apenas a indústria, mas também aspectos estratégicos no primeiro diálogo de defesa 2 mais 2 Brasil-Índia. Destacando a recente parceria entre a Embraer e Marindra com a aquisição da aeronave KC-390 Millennium para a Força Aérea Indiana, Nóbrega enfatizou que é a defesa que é um dos três pilares fundamentais da parceria Brasil-Índia, junto com a energia e a agricultura. Wagner Antunes, chefe da promoção comercial da Embaixada do Brasil na Índia, acrescentou destacando que duas empresas brasileiras de defesa já estabeleceram unidades de produção na Índia. Ele expressou o interesse concreto da Embraer não apenas em estabelecer uma linha de montagem, mas também de fabricar aeronaves KC-390, dependendo do processo de aquisição com a Força Aérea Indiana. Em contrapartida, o Brasil deve avançar na aquisição do novo sistema antiaéreo de médio alcance, o moderno Akash-NG da Índia, destacando a necessidade do Brasil por um sistema de defesa aérea de médio alcance diante das complexidades e ameaças da guerra moderna. O Akash-NG, com a capacidade de atacar simultaneamente múltiplos alvos aéreos, oferece uma resposta robusta. A negociação do acordo inclui a condição única. Em troca da aquisição do KC-390, a Índia expressou o interesse em adquirir até 80 dessas aeronaves, com o Brasil comprometendo-se a adquirir no mínimo 15 baterias do sistema Akash-NG. Essas conversações deverão emergir ainda mais e evoluir nas próximas semanas, de acordo com o texto acima. Essa abordagem estratégica não apenas fortalece a colaboração bilateral, mas também impulsiona as capacidades de defesa de ambos os países. Ao detalhar as especificações do Akash-NG, um sistema de mísseis Terra-A de médio alcance destaca sua faixa de operação, que varia entre 4,5 km até 25 km, com altitude de operação de 100 m até 20 km, com peso de até 710 kg. Altamente móvel e versátil, adapta-se às demandas dinâmicas do campo de batalha, com arquitetura de sistema aberto e recursos integrados de contramedidas eletrônicas. Esse sistema não promete apenas atender, mas superar as expectativas das Forças Armadas Brasileiras, oferecendo segurança robusta contra interferências ativas e massivas, juntamente com uma resposta rápida. Em resumo, essa reunião representa um marco na cooperação entre o Brasil e o Índia, indo além dos acordos comerciais para estabelecer veículos duradouros em tecnologia de defesa. O intercâmbio de conhecimento posiciona ambas as nações como líderes globais na inovação em defesa aeroespacial, fortalecendo a segurança nacional, inaugurando uma era de colaboração sustentável e prosperidade compartilhada. Qual a sua opinião? Você acredita que esse sistema antiaéreo, o Akashi, na versão mais moderna, a versão NG, será o primeiro e novo sistema antiaéreo de médio alcance para as Forças Armadas do Brasil? Já deixe os seus comentários aqui embaixo e as suas opiniões sobre esse sistema antiaéreo. E se você gostou do vídeo, como eu já falei no início, já deixe o seu like. E caso não for inscrito no nosso canal, novamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e também deixe os seus comentários, como eu já pedi um pouco à frente. E até o próximo vídeo.